Tantas lutas, tantas dores Num deserto É isso que está Mas te entrego os meus demores Sei que em ti, Senhor, posso confiar Quero trazer à memória Aquilo que me dá esperança Eu quero trazer à memória Aquilo que me dá esperança Como é bom poder pertencer Ao Deus de amor Como é bom poder confiar Em tua fidelidade Eu descanso em ti Eu espero em ti Eu te adoro Eu te adoro Tantas lutas, tantas dores Num deserto Num deserto Tantas lutas, tantas dores Eu te adoro Como é bom Como é bom poder confiar Em tua fidelidade Eu descanso, tantas dores Eu descanso em ti Eu espero em ti Eu te adoro 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 Como é bom poder pertencer Ao Deus de amor Eu te adoro Como é bom poder confiar Como é bom poder confiar Em tua fidelidade Eu descanso, tantas dores Eu descanso, tantas dores Eu descanso, tantas dores Eu espero em ti Eu te adoro 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 Quero trazer a glória Aquilo que me dá esperança Eu te adoro Quero trazer a glória 中奥 convidem-me na esperança Certo te acende na memória apa convidem-me na esperança Certo te acende o chefe não me dominama 발visão کا Certo te acende na memória Aqui no tempo da experiência Lá Aleluia, Senhor Aleluia, Deus